galera elite com você de volta nas paradas de sucesso junto com o companheiro leandro salve leandro com uma tatu acaba nesta sexta feira de 17 de abril 2020 meu amigo muito é bom ele trazendo as promoções aqui né galera que as tendas né o as camuflagem o arco pulsa laranja tem 270 tem 306 estantes né e tudo isso porque ele também está trazendo uma competição dos maiores é o da quina de king chen chelijan sei lá como chama isso aqui sei que é os três maiores mula aí ó tá vendo então tá bacana mas nós estamos aqui né para caçar essas fuleragem não que nós é meio bruto mas nós vai caçar é missão que nós é bruto é bruto é bruto é bruto derrota com 580 missões caçamos aí 489 dessas 580 vamos caçar hoje missão de número 490 companheiro leandro são 59 conjuntos nós estamos caçando o conjunto de número 49 porque já completamos ali 48 e como vocês sabe nós estamos caçando missões de valdeboa aqui né valo da madeira são dez missões caçam 4 hoje vamos caçar a missão do meio na missão de número 5 tá tudo aqui ingreseado na elite já traduziu para essa galera para ficar fácil nos meninos reclamam mas não traduziu tá tá na descrição do vídeo aí o objetivo atualizado e na verdade é o seguinte o dólar tá pedindo seis objetivos nascer aqui no chalé monte bleu aqui né então tem duas cabanas lá pra você sair em valdeboa tá pedindo pra cá sair aqui nesse chalé monte bleu beleza depois está pedindo chegar no castelo lanciente aqui chatou né então é o castelas ruínas do castelo a gente já mostra no mapa pra vocês e ele tá pedindo para chegar também lá na capela lá do santo perdido né sei lá como já acho que é na verdade são dois pontos exclamação que está no meio do mapa a gente já mostra o mapa pra vocês e já aí e aí vocês vão conseguir definir onde que é o ponto de visitação esses pontos de visitação precisam necessariamente serem acessados nessa ordem tá primeiro chalé depois os pontos de visitação aí né primeiro o castelo lanciente ali e depois o a capela lá do santo não sei das quantas lá beleza e no meio da caçada tá pedindo a gente abater uma raposa e pegar o chamado de um híbex né e abater o híbex macho tá tá vendo a mali aqui mali híbex alpine híbex então sempre a gente precisa bater uma raposa e um híbex macho nessa caçada precisando também pegar o chamado de de um híbex parece que tá meio enrolada já o companheiro leandro até aqui a missão de número 5 foi molezinho acaba agora tá tá mais exigente o negócio eu vou ativar a missão porque se tudo der certo o doc nos compensa com 700 pila e libera a missão de número 6 ele vem de caçar na segunda confirmando se a missão tá ativa não tem o que falar de equipamento não é um rifle para matar eles é um 300 ou perfil de 300 ali né uma arma para longa alcance começa aqui a fuleiragem a gente tem dois chalé né tem um monte bleu aqui tem o cheiro a pousada mesmo né dessa vez e também vai sair aqui na pousada do monte bleu então tem que sair nessa tá ele tá pedindo para visitar o castelo castelo lanciente é esse aqui é o ponto de exclamação do lado esquerdo ea capela não sei das quantas é essa capela daqui até um detalhe para visitar essa capela aqui é o seguinte não sei se estão vendo essa capela fica num canto num canto reservado do mapa ela tem uma subida por esse canto aqui onde onde é a o lado da da lagoa e ela tem uma outra subida nessa nessa região que é no outro canto aqui ó vocês observar eu tenho uma corda no canto de cima aqui mas tem que botar uma outra corda nesse canto ali então eu acho que é bacana a gente levar aí uma corda cara montar corda nesse negócio agora eu vou sair daqui vou lá no vou ter que acessar o chalé não do a volta pelo outro lado do monte já subi por aquela corda tá bom mas eu acho que é bom a gente leva uma cabana vou ver se eu tenho uma cabana ali disponível se tiver a gente já monta essa cabana lá bacana que você acha lembrar de visitar esses locais ou não dá você viu cara e o chamado do íbix não é moleza não tá no chamadinho do íbix é uma enrolação da porra pra fazer eu vou abrir sala com quatro slot aqui vou abrir a a a caçada horário quente às dez às dez da manhã é equipamento de missão tá bom como ele pede para sair no monte bleu aqui nessa cabana então nós já tem que sair aqui obrigatoriamente não tem muita opção não vamos criar a sala aqui ver o que o doc nos reserva nessa brincadeira e meu amigo quem tá conosco aqui é o renan barbosa o bruno gotardo o gabriel aqui direto do youtube são sejam bem-vindos digue digue companheiro leandro o que o as missões vinhas a gente sabe que a medida que vão avançando os desafios negócio vai ficando mais legal né e essa daqui já mostra um pouco aí do que a gente deve esperar já saí aqui na cabana já saí aqui deixa o doc mandar aqui a nossa a nossa querida mensagem né já estamos no chalé aqui o furguento tá tudo vapor aí ó o doc validando tá é importante isso aqui tá o doc validar que a gente saiu na cabana pra gente poder de fato começar a missão vou ticar o primeiro dos seis objetivos então vamos lá companheiro elson na área bem vindo elson doc pedindo pra gente abater uma raposa e um ibex macho cabe pegar o chamado do ibex macho nessa caçada dá de fazer ou não dá esse desafio com banheiro é então diria para você se envolver eu vou tirar esse furguento hoje dessa missão vou pegar aqui o nosso kit de viagem deixa eu olhar se eu tenho uma tenda disponível eu vou abrir mão aqui dessa pistola tá abri mão da pistola 243 vou pegar duas caixas de bala deixa eu ver se eu consigo colocar a tenda não consigo ainda fala é a primeira missão de viagem do pé essa é a missão de número 5 cara caçamos aqui quatro né quatro missões e aí eu pensei de cinco quilos cara de de bagulho vou ter que abrir mão de algumas coisas aqui chamada raposa eu vou precisar a chamada do red é sempre bom levar kit de vida não possa abrir mão porque eu posso morrer o kit de viagem cara na não munição munição posso abrir mão munição posso abrir mão porque eu vou levar a barraca qualquer coisa monta barraca tem duas barraquinhas disponível vou usar essa dali então tô grandão tem munição das armas kit de vida kit de viagem calma aí calma só trocar aqui a roupa desse cara fale companheiro o que que tem de mapa mapa de valdeboa cabra que é mapa missão aqui é mapa do supardo do ibex dos alpes né junto com as galinhas em cima da montanha na beira do brilho do brejo que se encontra encontra os urso encontra os alce os veados vermelho encontra corça e raposos também maravilha então tô saindo da cabana vou com esse equipamento mesmo o doc tá pedindo primeiro para visitar esse quadrado depois para visitar o outro lembrando que aqui eu consigo acessar normalmente para acessar esse quadrado tem que subir a montanha vou ter que acessar a corda tá então basicamente sai da cabana sobe a montanha por a estrada chega no quadrado desce aqui atravessa o brejo segue a montanha sobe a corda e chega no quadrado a gente vai precisar bater uma raposa nesse meio do caminho daqui pelas beiras do brejo até subir a corda lá em cima a gente tem que pegar chamado de um ibex e precisamos também é... deixa eu ver o chamado e abater um ibex macho né o doc pede um ibex macho nessa cabana nessa missão companheiro bruno e renan e o samuel e o marcio todos mandaram boa tarde salve galera boa tarde pra vocês também e o companheiro king que tá na área salve king tamo junto o king diz salve elite tudo bem companheiro mas moço tá bom pensando em criar um canal no youtube se como admiro seu canal gostaria de saber se tens alguma dica ih rapaz o elite não tem muita dica desse negócio de youtube não é eu ativei o canal né resolvi abrir o canal porque é uma vontade de trazer nossas caçadas aí pra galera poder acompanhar então eu criei mas pra ganhar muito dinheiro e coisa e coisa é meio complicado ele precisa dizer desse negócio não se você quiser ajuda aí pra mandar live esse negócio todo ele te consegue te ajudar a configurar aí o programa de OBS né os OBS pra transmitir beleza mas a dica escolha um conteúdo que você goste e vá né vai gerando seu material da forma que você achar mais interessante ó temos um urso de 25 a 27 não posso estão ligados estão ligados né é uma tradição atirar nos ursos e um de 25 a 27 quem mandou uma placa do bicho bem vindo companheiro de flores companheiro elson ferreira também tá com a gente aí vem sua opinião o que vocês acham aí do evento eu tenho que atender a patroa só um minuto então Amém. 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 Amém? Amém. алиportado por ele. Às vezes. Doce de Strip. Ui, não. É um parquesa que o manu três. 340, 243, arco acho que não vou precisar levar Ih, bugou minha inventária Por que eu tô levando isso aí? Tô levando 340, 243 e 17 Tô levantando as 22 pistolas ainda? Não, não tô em 3000 ponta do cartelar não Ah, entendi Não adianta eu comprar Ah, não vou levar o arco não 340, cadastro a 3 já mata tudo Faz 17 pro ocasião Ah, aqui eu vi Equipamento Aqui não tem nenhum chamarese E eu tenho É isso 299 manda 4-7 5, 9 10 E agora eu vou focar em chamareja, já comprei do porco, agora vou comprar do alce, depois do, mas já tem raposa, se tivesse um predador aqui, vou pegar isso, vou pegar isso, vou pegar uma raposa, muito alto, se o Anic não matar nenhuma raposa, que eu acho meio difícil, vai ter uma aqui para ele, se ela aparecer aqui, e aparecer, vamos ver, 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 mas o moço nós quase não volta mas nós volta é o diás das conferências da Ilda ali ela está no home office aí desbloqueia lá mas estando de volta Gabriel, bem-vindo, caba das cabritas vai afogar o elite vai não, não afoga assim fácil fale companheiro Ellison fale que eu estou todo escutando derrubou a raposa? vai lá, vai lá derruba a raposa, marca um x que eu já chego aí galera, missão de número 5 Giovanni, meu rei bem-vindo, bem-vindo o doc está pedindo para nós visitar o quadrado mas apareceu um ursinho aqui marcando um bocado de ponto nós sarrafiamos as costelas do filho da Elis valeu, marca marca um x aí, cara, porque o doc pede uma cabeça de uma raposa aí nessa não precisa ser macho e ser macho não, não, ele pede só uma raposa e um híbex o híbex precisa ser macho mas a raposa não e o doc pede que a gente identifique a chamada de um híbex e abata o híbex macho eu vou só verificar esse disparo aqui no urso mas acho que é ele que está caído ali vamos lá arrumar não entendi e o híbex está nas montanhas, não tem jeito e o tiro no urso ali, deu pum, ah moleque, nada mal o doc não pede que abate o urso mas é uma tradição nós atirarmos esses gordos já viu iranilson, meu rei, bem-vindo estamos juntos, estamos juntos 422,5 kg ursinho deu pelo menos 26 pontos ah moleque, nada mal nada mal isso é só para animar a caçada agora vamos subir na montanha lá chegar lá no quadrado que o doc pede e aí já temos a raposa precisamos abater o híbex macho mas o maior desafio dessa caçada aqui na missão número 5 eu ainda acho que seja pegar o chamado de um híbex macho tá bom então se preparem para uma enrolaçãozinha ao zero quilômetro aí esse negócio não vai ser moleza não mas a gente chega lá Giovanni deu boa tarde iranilson deu um salve para os caçadores Samuel vai afogar a elite, vai não mas olha que arma linda essa daqui cabra 306 camuflagem de de floresta bacana, boa essa arminha também não é a melhor arma para se caçar o híbex tiro tão longo mas é possível você bater o híbex a gente tem que ir lá no quadrado galera lá em cima lá no chalé não sei das quantas só que aqui por baixo eu não devo alcançar vou dar a volta ali só atravessar o brejo aqui porque o ursinho de 26 dando sopa ali mas tem que ir lá confirmar esse bicho não vamos limitar a caçada a missão e aí Leandro, o que você acha do desafio cabra? vai ser rapidinho mas é a chamada dele depois vai ser foda é vamos derrubar esse bicho o iranilson está procurando bicho hoje rapaz estou não cabra o que eu achei hoje eu atirei neles tudo ali mas não estou procurando bicho não nós estamos caçando missão de número 5 do PEC de viagem aqui por Valdeboa tá bom? Doc pedindo para a gente sair da casa visitar esse quadrado visitar esse outro no meio da caçada ele está pedindo para a gente derrubar uma raposa pegar o chamado de um híbrido e abater um híbrido máximo também o híbrido que você mata Bruno 39 já está na área com a gente ali bacana o caboclo nem sei se ele deu boa tarde deu nada os cabra são 100 velho entra na sala dos amigos não cumprimenta não diz nada e a venda está tirando os bichos dos outros o Doc não pede para bater um ré de massa mas vocês sabem que é uma tradição a gente atirar nos bichos que estão no meio do caminho vamos juntar Samuel Elite estou com um saldo mais fino vale a pena comprar hein? vai do teu gosto teu estilo de caçada para mim sempre valeu muito a pena comprar hein? porque começa a precisar empalhar os bichos depois que eu adquiri a casinha ali eu tenho empalhado bastante bichos inclusive empalhamos hoje um Elke Roosevelt de 350 pontos ali um maiado, maiado, maiado logo nós vamos comprar uma casinha para expor o bicho ali para trazer nossa casinha dos maiados beleza? então acho que vale a pena sim se vale a pena você gastar isso com qualquer coisa eu não acredito que vale a pena não eu acho que todo dinheirinho é suave então pense bem antes de gastar o seu essa é a dica do Elite avalie realmente a necessidade bonita que você vai a do filho ó 185 quilos 149 metros com mão e filho só emborcou vamos para cima vamos para cima vamos subir a montanha Márcio Camagro está enroscado nessa missão Márcio chega junto aqui cabra vamos visitar aqui os locais e vamos abater esse írex moço tenha fé companheiro Truta na área salve Truta entrei no Discord ô Truta chega junto nós estamos na sala de live lá embaixo a sala de live é aberta só chegar junto não é não companheiro Wellington vamos desenrolar essa missão meu amigo o Wellington já achou a raposinha acabei de achar pico de coelho de novo e vou trepar na montanha ali para nós chegar lá no castelo Lancien não sei das quantas ali ruínas do castelo ali tá bom só subir aqui por essa estradinha a gente chega lá rapidinho então são as missões iniciais então elas vão fazer referência a esse local principalmente as missões de viagem que fazem referência as cabanas fazem referência a essas lagoas aqui e lógico aos castelos são os principais pontos de interesse pontos de destaque aqui da reserva e lógico sempre pede alguns abados aqui são raposa corça viado vermelho coelho coelho acho que tem fé de missão não lembro se tem missão que pede abaixo o coelho não mas os híbrides e as galinhas pedem companheiros companheiro andré donato na área bem vindo andré estamos juntos estamos juntos nas paradas de sucesso tem que tomar uma aguinha zero quilômetro aqui que é bom corça de 20 a 30 quilos o companheiro já derrubou uma raposa olha só marca o x na raposa ou tu marcou ah ta pequeno hummm então deu uma marcada lá direito Felipe não errar foi difícil ali encontrar a raposinha na saída da casa na saída da casa eu saí correndo e ela chamou daí eu parei de correr daí eu subi subi ali subi numa pedra olhei pra um canto ou ela já tava ali maravilha tirei praticamente veio de brinde é nessa nessa missão o doc pede na abaixo da raposa do híbrides o híbrides precisa ser um híbrides macho mas ele pede também o chamado de um híbrides Leandro cadê tu Leandro? rouba rastro de um urso aqui de 400 490 quilos é mole? do lado do lado do chalé aqui lógico que tá 90 minutos mas são os maiores ursos do jogo ó o chalé aqui ó nós no chalé de novo vou até tirar um retrato aqui ó achei que era a mensagem a mensagem foi eu que apertei o botão errado bora doc dê a mensagem bora doc dê a mensagem do chalé aquela mensagem ali foi eu que apertei o botão ali do sei lá que diássico mas dá uma olhada cara como seria bacana a gente escalar essas escadas ó o doc não deixa a gente escalar não tem que chegar aqui na porta e se transportar lá pra cima ó mas se vocês pegarem o Hunter Mate aqui ele marca ali embaixo que você chegou na área do chalé aí doc cadê a mensagem do doc não é possível que ele mandou uma mensagem justo na hora que apertei o botão errado ali ele demorou uns 20 segundos só retiro bonito ó guiado vermelho lá embaixo cara tacada da hora o bichão chega deu uma entortada rapaz 300 e um bocado de metro daqui de cima ó show de bola tá deixa eu conferir essa missão aqui galera deixa eu conferir antes que esse negócio bug e eu esteja enrolado missão aqui ó que fuleiragem ó ó que fuleiragem na missão o que aconteceu galera o que aconteceu vocês viram a missão ó não tem os objetivos completados é mole ó tá vendo aqui vocês viram oi o macho ou a fema da rapaz pode vir reconhecer não deixa só um que estiver mais perto aí olha isso aqui ó ó a missão bichada aqui ó tá vendo eu preciso tá com os objetivos completados mano vocês viram que deu a mensagem lá cara se vocês estiverem caçando e der isso aqui ó vocês não não tenham dúvida ó precisa voltar na casa tá porque ele tá pedindo pra iniciar nesse chalé ali ó precisa voltar na casa tá vendo ó e eu já tinha voltado aqui ele tinha dado a missão e não tá completado o objetivo então não adianta chorar não tem que vir aqui ele não deu a mensagem mas eu vou chegar no castelo lá de novo só pra desencargo de consciência ele deu a mensagem vocês viram ali que ele deu a mensagem aí ó tá vendo ó deu a mensagem de novo pra eu estartar ou seja é como se a missão tivesse bugado no meio do caminho você viu Leandro você viu que quando eu saí eu confirmei que a mensagem né que deu aqui não é isso agora eu cheguei lá no chalé não deu a mensagem eu tive que voltar porque quando eu voltei na missão lá no Lausche a missão não tá com o objetivo ticado então não adianta você continuar se você continuar a missão não completa beleza então já já voltamos aqui já retiramos isso aconteceu com o companheiro Zé Gabriel ele tava fazendo a mesma missão que eu aproveitou pra encarar o PEC de missão comigo e eu cheguei no quadrado ali prossegui completei a missão foi até na missão inicial e ele chegou lá e ele não completa eu falei cara não tem o que fazer ou tu sai do jogo ou tu dá um retire pra casa e começa tudo de novo não tem que ficar com choradeira ah eu vou mandar pro suporte eu não sei o que é importante que vocês notifiquem isso mas se conferiu que o seu objetivo não tá completando retira pra casa e começa tudo de novo até porque os objetivos aqui são bem perto né raluavelmente perto vai não é propriamente perto não mas não chega a ser tão distante não é igual a de redfit aí não redfit você anda um bocadinho mais ali pra chegar nos pontos que deve ir mas aqui é perto já deu o retiro ele já validou a mensagem posso até ir lá de volta eu não gosto de ficar mudando de tela mas eu vou atualizar o launch aqui né porque eu tô no menu de missão ele não vai atualizar mas eu atualizo o launch ali volto no menu de missão pego a missão e olha ali o objetivo agora tá completado viu tem que tá ticado aqui que tá ok agora nós também com o objetivo 2 beleza sei que é meio chato tá nessas telas pretas aí mas é o jeito que eles tem pra poder mostrar pra vocês aqui ó os objetivos tá vendo voltei atualizei o launch ali agora tá ok aqui o objetivo de número 1 então já que o objetivo aqui tá ok vamos voltar pra tela do jogo lá vai uma tela preta de novo pra vocês e vamos chegar lá no quadrado lá não tenho o que dizer não é assim mesmo Márcio Camarga até hoje nunca matei um ibix o único que atirei não consegui confirmar porque saiu voando do penhaco Márcio se junta com nós cara sala aberta aqui ó tem vaga aqui na sala tem tendas lá em cima mas eu recomendo que primeiro você vem aqui no na é faça o mesmo caminho que o Elidio tá fazendo tá bom sair primeiro na cabana fazer os pontos de visitações pra depois né os pontos de visitações pra depois é fazer os abates propriamente então saímos na cabana vamos direto no chalé lá em cima quanta pagaste por essa arma foi cara ô cabrita as armas estão disponíveis na loja cara é só você dar uma olhada na loja ali ele tem que pagar o valor da loja igual a vocês não tem moleza não tá bom se não pago mais caro pago quando tem o lançamento companheiro Alisson chegando junto nas paradas bem vindo Alisson boa tarde boa osso tá boa tarde desce não tem pra ninguém não acabei de matar um osso de 26 aqui na missão de viagem achei raça de outro marcando de 400 a 490 quilos já matei um viado vermelho já tirei já tem outro chamando o Alisson já matou duas raposas vermelhas tarde boa demais é umas panquecas ajuda a manter a forma é importante e eu tô fazendo missão de número 5 aqui Alisson pedindo pra nós começar nessa cabana aqui de cima tá pedindo pra visitar os dois quadrados o primeiro do castelo aqui do lado de baixo o outro depois o da montanha pedindo pra ter uma raposa e pegar o chamado de um ilix e abater o ilix o que tu acha do desafio cabelo acho que a parte mais difícil é o chamado do ilix foi o que eu imaginei tranquilo mas o doc pra sacanear quando eu cheguei no quadrado ali ele não deu a mensagem que eu tava na região eu tive de restartar aí agora ele validou de novo né eu reinitei a missão vou visitar de novo o quadrado o primeiro né o castelo aqui pra depois subir lá no outro tem sempre uma pegadinha no caminho dessas missões né não essas missões de viagem né e eu tava comentando que tinha bugado pro Zé Gabriel né o Zé Gabriel na missão de número 1 ele iniciou junto comigo a missão tranquilidade só que quando ele chegou ali na na lagoa que era o ponto de limitação que estava pedindo pra ele não dava nem fácil aí teve de recomeçar igual eu recomecei então fica a dica pra galera aí né Celso Filipe na área Salve Salve Tranquilidade companheiro Celso bem vindo aí companheiro vamos seguindo aqui Celso missão de viagem missão de número 5 precisamos completar essa última missão da semana né ele descasse uma missão por dia na parte da tarde com a galera no resto do tempo nós desce a linha nos outros dias e validando pra galera hoje aí um um Elk Mach um Elk Mach malhado ali doação do companheiro Marcelo Aylord estávamos na primeira caçada do dia lá em White Rush eu no sul de Cliff e lá na lagoa eleito tu não quer empalhar um Elk Mach não eu digo rapaz nesse caso aí né se tu não tem beleza se tu não tem um Elk desse não já tem já tem pode pegar aí eu digo até o Elite que é mais besta vai se interessar por um um Elkzinho Mach de 350 pontos né essas doação aí também tem que ele é sábio nunca peguei bicho malhado show de bola acabou sim vóra na caçada sala aberta com 4 slots que é caçada de missão sou eu o Bruno aqui e o Elk na sala tem mais uma vaga vamos chegar no chalé agora de novo aqui no lado direito da tela ali pra vocês lancei enchatou ali não sei das quantas ali já estou na região é só o Doc mandar a mensagem agora ele não pede pra subir na torre não tá bom se vocês olharem ali no lado direito do vídeo aparecerá a mensagem de que a gente está na região é só enrolar uns 30 segundos um minutinho aqui que o Doc tem de mandar a mensagem cadê Doc a mensagem filho da égua como que eu vou completar a missão se tu não validar a visitação ele pede pra isso primeiro chegar nesse castelo pra depois chegar na capela a capela é o outro quadrado tá bom e como vocês estão vendo o Doc não quer mandar a mensagem tá bom não quer eu cheguei na área ali aí filho da égua agora ele mandou tá vendo agora sim eu posso avançar no objetivo beleza agora eu posso ir lá coletar a a raposa que o Ellison já bateu e subir lá na capela tem que ter uma pegadinha né não ô Bruno meu rei valeu valeu deixa o bicho aí eu preciso pegar o chamado do Ibex mas antes eu vou pular do barranco aqui que é uma tradição nossa aqui né vamos a elite suicidando se vai 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 gostou da rolada Ellison ah moleque eu me matei que eu acabei de viajar eu vou chegar na outra cabana pra coletar a raposinha beleza aí eu já subo ali na montanha na verdade tem uma pegadinha aqui que é o seguinte a raposa que ela bateu tá ali tem uma pegadinha aqui e eu vou dar a bica pra galera que é o seguinte como a gente visitou o quadrado precisa subir na montanha pra visitar o outro a gente aproveita e sobe a montanha desse lado já vai caçando os Ibex daqui pra lá beleza a raposa já tá batida então nem tem por que insistir muito na beira do brejo que é uma dica também caçar as missões com os amigos a gente sempre fala isso deixa eu coletar a missão coletar a raposa aqui pra validar mas 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 agradeço companheiro mas posso jogar não só mais tarde oh beleza mas rapaz mas tá bom de viado vermelho nessa caçada tu tá doido acabou de chamar e eu avistei tua raposinha caída vamos lá é é muito show de bola caçar aqui em Valdeboá principalmente nessa beira do rio tanto subindo quanto descendo mas pro Márcio Camargo que tá com dificuldade na missão vem com a gente Márcio a gente derruba esses bichos pra tu junto aqui no bate-papo aqui nós vamos enrolar a caçada beleza o doc tá pedindo um abaixo da raposa e o abate do hibix então o companheiro Welson abateu a raposa na saída da casa aqui e o Elite já deu um retiro zero quilômetro vamos confirmar a raposa ver se o doc aceita pra gente progredir na missão machinha de 7.2 quilos Welson vamos lá vamos lá olha validando ali a raposinha raposa é 30 quilos raposa 30 quilos para com isso também eu não conheço 30 quilos é o coiote é o lobo a raposinha eu vou validar aqui a raposinha ela só vai até até 16 quilos ela dá pouco mais de 15 quilos e a dica pra essa missão é o seguinte cara aqui do lado da casa eu não posso viajar de novo tem uma corda tem a posição de você botar uma corda bem nessa posição aqui do fundo do vado aí tu já pode ir caçando o ibex vai põe uma corda que sai caçando mas tem que ter outra corda lá na frente porque essa parte da encosta ela não está alincada naquela lá tem uma divisa ali no meio onde você ou sobe naquela cabana por aqui por essa corda ou sobe por outra aqui nesse canto entendeu eu vou mostrar pra vocês onde que é a situação da corda como a gente precisa bater um ibex macho e pegar o chamado de um ibex eu recomendo que já inicie a caçada do ibex aqui nesse ponto o companheiro Bruno já bateu um ibex lá do outro lado só que a gente tem que visitar esse ponto de esquadrado então aproveita pra já ir caçando beleza fica atento fica atento se o doc não vai te pregar a peça de não completar ali o ponto de visitação então não fica teimando com a sorte não entendeu já vai lá e já completa supremacia do rei na área salve salve companheiros supremacia do rei abraça elixi tamo junto fazendo nada bora derrubar uns bichos é isso aí supremacia do rei bora derrubar esses bichos aí completar a missão e bater papo com essa galera fazer abate de head e tudo mais ô Elson meu rei ajuda o elite numa parada de sucesso eu atirei num veado vermelho bem aqui nesse canto e ele subiu nessa direção se tu puder descer da montanha pelo vale cruzar o rio aí dá uma olhada se tu acha esse bicho foi um tiro bom um tiro de 300 metros onde tu marcou o xizinho isso onde eu marquei o xizinho e mais ou menos a seta por rumo que ele seguiu beleza com um tiro bacana tirei lá de cima da torre do castelo valeu valeu companheiro Gabriel quanto custa essas cordas galera não consigo precisar quanto custa nada aqui tá bom tem que ir lá na loja e dar uma olhada cara porque os itens estão na loja vocês podem comprar podem comprar os itens com ENS e com GEN essas cordas aqui eu comprei tudo com ENS porque na época lançaram as cordas não se comprava nada não tinha GEN não tá bom e aí o Elite já comprou já montou as cordas para subir nas montanhas então o Doc está pedindo para a gente matar um híbrido está pedindo para caçar o híbrido então já vamos seguindo por essas encostas daqui para lá fale Elison 20 metros de cordas é 1.275 GEN ó 20 metros de cordas 1.275 GEN aqui o companheiro Elison está validando para a galera lembrando que as cordas devem ficar fixadas se você montar e retirá-las quando você montar de novo você perde uns pedaços delas tá então monte suas cordas e fica eu não vou fazer tutorial hoje montando as cordas mas vamos trepar na montanha a linha ali mais ou menos na direção que eu quero que eu preciso chegar solto o mouse e vamos iniciar a escalada se a seta vai para a esquerda tu compensa com o D que puxa para a direita se vai para a direita puxa para a esquerda sem mexer no mouse galera simples assim quando chegar aqui em cima você valida pronto precisamos derrubar um ibex macho precisamos pegar chamado do ibex que essa vai ser a nossa maior encrenca nessa caçada tem ibex por aqui então vou seguir caminhando estou escutando eles já fugindo ali aquela fêmeazinha bem miudinha companheiro gabriel companheiro da lc salve companheiro da lc morilo vieira bem vindo também elite que posso matar nesse mapa com as armas iniciantes e a 17 cara 17 aqui para a galinha em cima da montanha embaixo lá na parte de baixo vai poder abater a raposa e o coelho beleza com a 17 fala companheiro na 17 dá para bater a porta também não dá não 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 agora sim eu abate de 300 2, 4 3 para até que animal a 17 mata até a raposa e o coelho 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 é mais pesado coelho são de 20 a 30 quilos mais de 25 quilos olha o ibix correndo lá olha aquele é um machinho certeza olha como como a galhada dele é inclinada bora doc para de correr esse bicho estou caminhando aqui devagarinho tudo e olha lá o ibix correndo atrás da pedra o tempo todo para que isso coisa feia de boa a fulera correu correu sempre atrás das pedras e terminar se escondeu ainda na descida lá isso é que tem um ibix prevenido de 30 a 0 não acerta os miolos dele não se fosse de 300 ele ia ver só ia matá-lo daqui mesmo estou falando para ti está longe que só uma porra mas ele vai sair de dentro daquele buraco olha lá o outro ibix mas ele já saiu dentro do buraco calma aí uma coisa por vez ele saiu do buraco tem outro ibix lá tem umas galinhas aqui eu não quis mostrar para vocês mas eles provavelmente iriam se enfrentar um estava indo direto de frente para o outro lá para que a enrolação daquela se ia tomar nas costelas do mesmo jeito não entendo não entendo para que Bruno pode confirmar teu ibix aí tá cara te agradeço aí as armas fortes do jogo tipo vamos dizer 340 os calibre máximo que tem aliado um lado outro atravessa a bala ou só fica no primeiro não essa balística de multi aqui no clássico ela está em teste ela está em teste a maioria do pessoal não sabe isso mas ela está em teste lá no mapa de bush range há vários relatos ali que já conseguiram abater dois animais com um único disparo de rifle ele vara mas é só em bush range quando lançou-se picabim lançou-se alguns testes aí que é a questão do recurso da desidratação né que está no mapa de picabim está ativado também em bush range e em bush range exclusivamente em bush range está a balística para derrubar dois animais com tiro só eu nunca busquei esses disparos mas há registros que alguns colegas nossos já conseguiram fazer tá bom mas fora isso não tem a ver com poder de parada das armas tem a ver com uma regra da balística do clássico tá bom e galera vou ter que dar uma travadinha na tela com vocês aqui não tem jeito não problemas técnicos aqui na situação aqui do pc da patroa só um instante eu volto a tela para vocês vai dar uma travadinha aí mas volta tenham fé que volta cadê 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 vocês tem bicho para coletar aí só para o viado lá tá provavelmente vai cair a sala eu preciso reiniciar a internet ô vida difícil depois nós baixamos de novo a live tá é um instante aí galera é que a patroa está com instabilidade vai cair a live num instante e já volta para vocês tá bom mas nós volta jázinho aguenta um pedaço tá bom não tem jeito não é maravilha estamos entendidos entenderam que foi por uma justa causa alguém tem que trabalhar e a patroa está de home office e deu pau ali no negócio ali não tem jeito não tem que iniciar mas pode se juntar de novo nós já estamos ao vivo nessa fulera novamente dá uma bronca de fazer problema que vai cortar também é aqui na parte de cima é a área exclusiva deles né dos ibex e dos lagos eu vou dar uma caçadinha com a 17 cada vez com a trilha vai lá vai lá vai lá vai lá mas que saco o negócio não quer voltar ali não tá dizendo tá ao vivo e não quer voltar pra eu poder acompanhar a tela o negócio sem vergonha galera da live desculpa aí o Elite ficou na parte que tem que abater o ibex aqui né eu já tirei no sem vergonha o ibex tem um ibex ali graúdo olha só olha só rapaz o ibex um barco bonito ali ó de 195 a 250 eles não querem chamar né mas ele vai chamar na bala porque é uma tradição o negócio chato da porra ali voltou ô charada desculpa desculpa aí essas interrompidas bruscas no liveamento aí mas foi necessário calma ó os ibex estão abatidos tá eu acabei de atirar naquele e avistei o outro tá caído precisamos pegar agora o chamado cara do ibex isso vai ser um problema né a missão pediu pra gente iniciar na cabana chegar no quadrado pegar uma raposa e um ibex macho o ibex tá abatido chegar no outro quadrado aqui eu tô indo pro segundo quadrado porém tem que pegar o chamado do ibex cara isso vai ser um problema os ibex até iam se enfrentar ali mas eu acabei atirando no sem vergonha depois que atirei que avaliei falei ó eles iam se encarar ali na briga o elson reconectou companheiro samuel elite vi um vídeo de um estrangeiro ele numa armadilha pra porco monteiro tipo um cercado como coloca aquilo cai rito consegue fazer um cercado pra prender os porco monteiro cai rito conta pra nós aí cabra não 232 233 metros 233 metros na mão placa do ibex aquela hora e o derrante validou tá então ibex macho confirmado só preciso chegar agora no quadrado e pegar o chamado do ibex na caçada pra gente completar a missão é ó tem ibex correndo pra ali ó lá ó ele tá dando uns tiques ali mas ele tá correndo iranilson no bate-papo vamos pra cima vamos pra cima companheiro agora tem chiqueiro o Eudes tá moderno o negócio viu Eudes Luiz Carlos também bem-vindo aí pra vocês tá ibex de 98 quilo a 115 metros estourei as vértebras dele deu 230 acaba tão que prende hoje por quê é moço eu tô tentando me recompor aqui pra responder a pergunta dele de forma de forma correta ali mas não tá fácil não ó o 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 mas é pequeno esse bicho não vale um retrato não tem galinha voando pra tudo que é lado aqui o doc tá pedindo cadê o cabra foi o Samuel o Samuel é o seguinte cara tem alguns cercados lá no mapa de picadinho é setter creeks no mapa de setter creeks e é possível se colocar ali o barril e coisa e tal de forma que o cercado tá de um lado o barril tu coloca no meio num canto ali perto do do cercado e tu fica do outro quando você assusta os porcos correm para o cercado e ficam presos lá é possível fazer esse tipo de coisa tá o nessa situação mas já vi alguns animais presos naquele local e já também escutei os relatos aí dessas tal dessas arapuca e eu vou largar esses híbex aqui que ainda tem que visitar o quadrado lá depois eu me envolvo ali nos beleza William Alcântara seja bem vindo Luiz Carlos Almeida mandou um boa tarde para toda esta gente boa tarde para ti também companheiro Luiz Carlos vamos lá vamos finalizar essa missão missão de número 5 cadê o Leandro tá mutado Caio Henrique Oi eu cometi o erro cara eu acho que o Ibex ia se encarar ali um no outro só depois que eu atirei né lógico a prioridade de tirar nos bichos foi que eu me liguei que o Ibex estava descendo de cara com outro cara um já estava olhando para o outro muito provavelmente eles iam se encararar e daí dava o chamado do Ibex passar missão depois depois muda de reserva mas tamo junto tamo junto ai agora achar o sem vergonha dos Ibex brigando é problema pegar o chamado dele na verdade eu acho também que a parte mais difícil dessa missão é pegar o chamado do Ibex o Valdir Ramos é o tatupebo hum ele muda de nome as vezes tá bom Valdir beleza pra galera que quer descer esse desnível aqui aqui é um desnível tá mas a elite eu não tenho uma corda eu até montei uma corda ali mas eu não gosto de descer essas cordas não tá vendo então o que que você faz você vem aqui pela esquerda ó desce o primeiro degrau que é sossegado e o risco tá agora na segunda parte então sobe o máximo que você conseguir ali e as vezes ó ó ó bem pelas pedras prontinho descemos o degrau sem cair enfim pra subir eu nunca consegui subir daqui pra lá não mas pra descer boa parte das vezes eu consigo descer sem usar corde sem morrer tá bom mas ali é um desnível então tem uma corda montada naquele desnível ali acho que é uma cordinha de 15 metros bem pequena mas vamos lá vamos seguir aqui por essas encostas pra chegar no quadrado e e ver se a gente pega o chamado do híbex já sei muito híbex nessa região acho da hora que apenas montando aquela corda perto da casa você já tem acesso a toda essa região aqui é muito legal cabrito correndo pra cá já batia uns cabrito naqueles cantos ali britos e galinhas nessa região aqui isso aqui é o lagopo de branco né lagopo de cauda branca lá em Timber e Gold apertar o passo aqui logo porque tem híbex também lá no outro lado a gente tá perto da cabana tá atrás daquela montanha ali né a capela lá do santo perdido do santo não sei das quantas gabriel vai abrir sala depois onde elite eu acho que depois nós vamos pra uma caçadinha headfeater hein gabriel vamos completar a missão se a gente conseguir completar em torno de duas horas aí a gente segue pra lá o elison tu pegou o chamado dos íbex aí elison não tu não rastro de um aqui é essa parte pegar o chamado do íbex vai ser chato nem sei se a gente consegue emendar outra caçada nessa daqui o valdinho tem que pegar assim cara tem que pegar uma uma raposa mas eu já completei esses objetivos já o elison acabou me ajudando com a baixa da raposa enquanto eu fazia as visitações o doc também me pregou umas peças né eu cheguei lá no nas muralhas do castelo ali nas como que chama cara esqueci o nome lá olha lá o hibix correndo ó cheguei nas ruínas do castelo lá e e o doc não contou tive de dar um retiro ali os hibix eles são habitantes das montanhas cara eles ocasionalmente descem ali na beira do brejo mas já sobem de novo tem relato de alguns abates ali na beira do brejo eu também já fiz alguns avistamentos enquanto caçava eles aqui de cima enquanto os caçava de cima da montanha mas eles são escaladores eles são animais das montanhas eles são bem esperto cara por isso que eu estou te dizendo que essa questão de pegar o chamado dele vai ser um desafio muito provavelmente tem que caçar mais de uma hora aqui depois que visitar o quadrado ali para poder pegar esse chamado lembrando para o pessoal que todos os objetivos das missões de viagem precisam ser feito na mesma caçada senão você perde a caçada não completa nos objetivos parei de correr que tem vestígio de híbex aqui mas o vacilo foi meu aqueles híbex iam brigar muito provavelmente aquele lá que eu atirei primeiro mas só só me caiu a ficha depois que já tinha disparado o híbex correu eu estava determinado a batê-lo então quando consegui a condição de disparo prioridade era abater o bicho ainda mais que o dota pedindo a base mas na hora que eu atirei eu vi que o outro estava descendo de encontro com ele e eu precisava que eles brigassem ali para poder pegar o chamado eu estou indo na mãe aqui porque tem várias pistas de nesta região então vai que ele chama e a águia está chamando para lá e a águia que mostra que tem animal quando a águia chama é que ela está avistando então é um sinal que naquela direção tem ido entendeu ela está dando um alerta para você imagina que fosse a corsa que estivesse lá né vigiando ali lá no mapa dos gatos e tal então quando ela grita que avistou alguma coisa não sei se a analogia foi muito boa mas deu de entender a é eu reconheço que não foi da melhor qualidade mas o fato é isso a águia sinaliza que que está avistando o então você consegue identificar a direção do chamado tu vai poder encontrar os índices aqui eu tô vendo tá voando tô pegando pista mas eu vou apertar o passo logo eu vou aproveitar e montar uma cabana aqui em cima já que as próximas missões devem fazer referência à aquela cabana daí eu vou montar a cabana naquela região que eu só faço o retiro para lá uso um kit de viagem pronto não tem que estar nessa enrolação toda aqui mas é bacana cara as missões de viagem você tem que estar só atento a esses detalhes mas de modo geral são missões simples aqui ó tem um esticando aqui na montanha mas é o chamadinho de animação né quando eles estão fugindo as galinhas voando tudo que é lado ó já avistei ibex daqui já eles fogem a montanha aqui de cima eu já avistei lá embaixo no vale o meu o meu rede deve estar caído lá eu atirei nele ali ele correu para lá deve estar no meio da floresta ele caído sozinho é bem alto tem que tomar cuidado para não cair aqui eu vou pular da montanha mas vou pular aqui na frente o ponto de referência que o derrante está pedindo para a gente visitar fica nessa região ali ela está no mesmo nível dessa só que antes tem um buraco você não tem como chegar nessa região ali na verdade uma única vez que eu consegui chegar naquela região ali sem usar corda pelo lado de lá mas as ruínas estão lá as ruínas da capela 450 metros eu vim por esse lado para mostrar para vocês que aqui nesse lado tem um local de corda está vendo essa é uma região de caça das galinhas e dos híbex quem tem acompanhado o elite já viu já me viu caçando por essas bandas e o doc pede você visite aquele quadrado que é aquele ponto ali então quando eu venho caçando por aqui o que eu faço eu chego aqui uma outra vez eu já consegui descer daqui sem morrer mas o certo é você trazer um kit de vida tá porque ó a raposa chamando a raposa chamando lá embaixo mas importante ó se eu sair daquele desnível pra chegar aqui eu consigo chegar pela beira do brejo ali tá que era o caminho que eu faria se eu não tivesse de buscar a raposa lá era sair do castelo né descer a montanha lá pela beira do brejo subir pelo outro chegar aqui só que pra eu subir o o o degrau eu preciso das cordas como eu já tenho a corda instalada nessa região eu aproveitei pra mostrar o caminho pra vocês né vim por aqui e ainda cacei os híbex naquela região ali mas vamos lá tá vendo onde tem essas pedras aqui vocês conseguem montar as cordas não é você não pediu ele fazer tutorial de corda né se quiser depois ele dizendo como instalar as cordas as cordas de valdeboa tá alinhou o mouse ali ó se solta o mouse agora acerta foi pra esquerda tu vira pra direita foi pra direita vira pra esquerda 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 volta volta a filha de queijo não para de subir não vai vai subindo deixa alinhado ali ó não mexe o mouse vai perto ali pra ela voltar ó ela voltou tu já segura o lado contrário segura o contrário do contrário de novo no contrário de novo de novo não não deixa ela chegar no amarelo não se ela chegar no amarelo ele para de subir se ela chegar no vermelho ele solta então tem que equilibrar ali ó vai vai ae garoto continua subindo e ele deu a mensagem pra você ó terminado de subir pronto subimos o degrau tá bom então vocês viram aqui onde que é esse ponto de acesso pra chegar na região aqui é bacana pra caçar galinha e pra caçar os híbex tá inclusive as vezes você consegue abater lá naquelas encostas bem altas ali ó muito alto só que tem que olhar a região da encosta que eles estão porque dependendo de onde eles estão eles não conseguem cair doc cora isso aqui em cima doc para de colheragem tá no pé da montanha é galera se preparem aí tá se preparem aí pra aquela velha enrolação vestígio de híbex aqui a 60 minutos tudo mas o doc não vai mandar moleza ali não pra gente pegar o chamado do híbex nessa caçada não tenham em mente que isso vai ser uma enrolação daquela é o ponto crítico eu diria dessa lição chega lá completando as outras porque a gente não completa essa né e aqui a gente mostra a vida como ela é com seus erros seus acertos aquela aquela fuleiragem toda é não a gente mata cobre mostra o pau ao vivo é na hora não é só dizer o que dá certo não quando não dá certo nós conta também mas eu vou chegar lá no chato ali no negócio só que para não ficar muito difícil a gente vai montar uma tenda bem aqui no meio cadê o lugar para montar tenda cadê 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 quero montar uma tenda aqui porque quando a gente vem caçar os híbex a gente pega fala companheiro oi o lobo tem cara tem o lobo preto cinza essa fuleraixa toda cadê dota cadê dota monta a porra da tenda dota puta duvido moço xícabra não sei se dá de montar tenda aqui não moço tem pedra demais dá de montar tenda aqui rapaz ó temos uma tenda zero quilômetro aqui agora para completar as missões tá eu não vou deixar lá no pé da cratera lá que fica moleza demais também né distanciar um pouquinho ali aí o cabo viaja de lá para cá já vai até ali aproveitando e olha as encostas aqui às vezes tem bastante íbex nessas bandas galera da live obrigado pela presença né deixa os likes ali segue aquela fuleiragem de sempre que vocês estão ligados e comenta aí sobre o desafio né o que você achou do desafio o que vocês acharam ali da gente ter chegado no primeiro ponto de visitação e no primeiro ponto de visitação e o doc não ter aceito lá a confirmação conta pra nós aí o que aconteceu aí de interessante quando vocês estavam fazendo esse pack de missão beleza eu agora vou chegar aqui na como que é o nome do negócio aqui é a capela do santo não sei das quantas lá vamos chegar lá nas ruínas da capela ali vamos lá doc doc olha as ruínas do castelo a capela la capela do santo perdo bora doc valida aí doc valida aí que nós chegamos na capela ae garoto pronto aqui um print com ele validando ali que nós chegamos na capela galera eu tô ticando aqui então fizemos todas as visitações pegamos a raposa e o íbex pra se completar a missão só falta o detalhe qual detalhe pegar o chamado do íbex esse aqui agora vai ser o calcanhar de aquiles dessa empreitada né dessa saga aqui e aqui é o seguinte eu vou mostrar pra vocês onde que fica a outra subida onde que tem a corda uma única vez que me lembre cara uma única vez eu consegui chegar a esse ponto sem usar corda na época não tinha corda e eu subi pelas montanhas sai escorregando ao íbex correndo lá o fio da égua deixa aquele íbex pra lá deixa eu montar é bem nesse cantinho aqui bem nesse cantinho aqui inclusive tinha marcado pra galera pra mostrar pra vocês o ponto de pôr a corda pra chegar eu não tenho corda montada aqui nem quero comprar corda por isso que eu subi por aquela outra ó certa vez eu consegui acessar por esse canto ali mas é aqui onde que é o local de montar a corda aqui ó bem nesse canto aqui nessas pedras aqui ó cadê aqui ó as cordas ó a pedra aí ó dá de descer daqui também sem morrer às vezes eu consigo tá não há garantias não porque esse negócio de pular das montanhas não tem garantia que não morre não a ideia é que morra mas certa vez eu consegui deitar escorregar aqui pra ali e devagarinho na manha do gato vocês sabem na descida todo santo ajuda o negócio é na subida né mas na descida às vezes dá certo às vezes tá não há garantia não vamos lá vamos lá vamos lá escorregou escorregou caiu escorregou caiu escorregou vamos lá metade já foi o mais difícil é a primeira metade né caiu aí desci sem morrer mas não completamos a missão tá bom não completamos a missão ainda deixa eu chegar lá no outro lado vamos ver se tem ibex aqui o elson tu já foi pelo lado esquerdo aqui cabra tem ibex aí aqui a águia a águia pitosa tá não atira não beleza não beleza só tô pedindo pra você não atirar eu vou chegar pelo limite pela divisa que às vezes eles cantam eles chamam nessa direção aqui clenilson e companheiro mortadela na área salve galera eu já vou descer cara tu pode ficar à vontade só que eu preciso da porcaria do chamado por isso que eu tô pedindo que você não atirar beleza agora né olha aí a águia chamando a águia chamou pra aquele lado mas é bem simples a minha ideia é chegar lá no canto do mapa lá depois do elson ali bem no canto da reserva que ali tem um ponto bem mais alto de vez em quando eu encontro esses híbex brigando naquela região então não tem segredo não essa missão é meia chata porque ela perde o chamado do híbex né né porque ela perde a visitação e o abaixo do híbex macho não esses objetivos aí são bem tranquilos a visitação abater o híbex até tranquilo agora a questão do chamado do híbex é um negócio complicado porque esses animais não chamam com muita frequência por isso é se preparem aí pra fazer uma boa caminhada quando estiverem nessa missão e se preparem pra essa situação aqui de depois de vocês fazer a visitação e abater os bichos e ficar rodando igual bobo de um lado pra outro pra poder pegar o chamado desse híbex não vai ser moleza não diga aí companheiro Clenilson já se envolveu nessa missão aqui de pegar o chamado do híbex são de número 5 das viagens tá o hélson limpa esses rabiscas fazendo o bicho fica poluído aqui eu estou pelo desívio aqui eu também tenho uma tenda umas cordas instaladas ali na dezessete eles também morrem os coelhos morrem cara que são coelhos do buraco é coelho europeu é muito mais fácil abater os de espingarda identificam então as tocas ficam vigiando eles acabam saindo das tocas Marcos Henrique meu rei bem vindo tem pista de híbex pra cá minha ideia percorrer essa região aqui né do desnível até aquele cantinho da reserva lá em cima lá no cantinho lá ó precisamente no canto os híbex devem tá lá em cima e às vezes né quem sabe não dá sorte dele chamar ó passou passaram híbex falei aqui ó tá vou pedir pra ti não atirar por enquanto fica de olho neles deixa eu chamar aqui Jorge Luiz na área tome salve Jorge Luiz bem vindos companheiros o Ellison tem um híbex também aqui à vista mas lembrando o dock fell é pra gente pegar o chamado não é o abate apesar que ele pediu um abate mas o abate já foi feito o detalhe aqui ó nesse mapa bem aqui nesse canto é que você consegue subir o degrau e descer lógico sem o uso de corda tá se você conseguiu subir o primeiro degrau ali naquela corda você consegue acessar essa região por esse canto sem precisar de corda tá bom só pra validar no final desse tesnível aqui dá de você subir e descer ali sem usar a corda tá bom dicas pra toda esta gente Clenilso Elite já completei esse pack foi complicado mas consegui ô Clenilso parabéns o Elite já fez esses packs de missões aqui mas foi bem nas antigas lá faz um montão de tempo aí hoje estamos aqui de volta esperando esses híbrids te chamar mas não estão muito preocupados em chamar não tem um híbrido grande aqui ah tira nele porque não 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 é tão grande só tem a galhada pra trás eu peguei eu peguei lá no outro lado companheiro GG na área salve GG salve Elite Luke Walter daqui não deu pra entrar em em canal em em cal mais tarde eu entro beleza de boa de boa companheiro fica à vontade eu espero que o Doc mande esses cabrinhos brigar porque o Elite espantou o primeiro lá mas foi sem querer o Doc pediu pra bater o híbrido eu avistei o híbrido bala nele quando eu atirei eu vi que o outro tava vindo ao encontro dele era a chance de eu ter pego o chamado dele inclusive de mostrar pra galera o combate entre os híbridos os machos duelam pelas fêmeas não sei e a fêmea tome chifre nos machos é esse o caminho aí ou não é Leandro Leandro tá na economia de microfone tu parece opa opa chamado do ele rapaz ó chamado do ele que tarde 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 companheiro tarde tarde não você pensa no homem calma é o Elite rapaz ainda mais quando nós completamos a missão Doc manda mensagem Doc mande mande que eu quero atirar no ele Doc sem vergonha menino tome testemunho tome missão complete vai vai considerações considerações que eu tô quase atirando no Ibex digue digue eu te assustou ele vem pra cá eu vou assustar ele de volta calma aí tá pronto não mais dado ah não eu vou atirar nesse bicho vou ter que descer o degrau não me recuso me recuso ele tá bugado galera o o o o o o o e o o o atirando e não acertando ele escapa mas se eu acerto ele não escapa não nossa senhora eu vou já dar uma olhada no ping que acaba que tá esquisito o negócio olha isso que patinada que tá dando nesse negócio tempos que eu não vi esses erros aqui do bicho tava acertado agora vou sair da divisa aqui deixa eu dar uma olhada no fim aqui em normal ele solteiro do tatu e o bicho tá travando ali mas deu missão completa aí considerações eles são do desafio cabo demorou um pouquinho mas nós chegamos né vamos matar pelo menos o decisivo eu tenho um verde para não corre não vai caminhando tá mas não corre não vai caminhando por aí que eu caminhando pela divisa mas cá tem nas encostas eu vou pegar esses bichos aqui eu acertei os três né que lá da frente lá eu acertei o outro tinha passado primeiro acertei e esse aí também acertei é eles estão na beira da encosta ali ó um tá caído bem na tua frente aí na divisa pode coletar bem no alto aqui no final da floresta e tem um que tá lá pra baixo mas vamos caminhando mas encontra ele no faredão ali o rodrigo almeida que tirotei os bichos também que estilo engano rodrigo tu viu lá mas nós acertamos o bicho ele cai um tá caído ali não sei se é meu se é do hélice que o hélice também atirou mas acertei aqueles outros pra cá eles tem que ir cadê o companheiro leandro nesse momento difícil o que que você achou da missão leandro acabou já o bichão chamou aqui sair pelas beiradas avistei o bicho primeiro né mas eu não atirei nele não fiquei aguardando tá daqui a pouco ele chamou e aí não só tem demorado não pode ter um conecte um reconecte tá bichado esse negócio eu vou finalizar essa caçada deixa eu juntar esses vídeos aqui já completando tá todo mundo já tá ali interado dos assuntos coletar o híbrido aqui a gente passa para o passado vai lá vai lá ver se tu acha esse bicho vem finalizar esse negócio que a missão tá completa aqui ó aqui é um dos dois que eu tirei ali embaixo 127 metros demorou quatro segundos o híbrido já embora eu tenho outro atirado pra cá também creio que ele não esteja tão longe na que deve ser aquele que tá caído ali ó cabelho avistado e tem uma caída tirado na parte de baixo lá é sempre interessante você fazer o seguinte olha aquele paredão não até dá uma clareada aqui e é que não vem pra cá não eles só sobe o degrau que eles costumam ir lá para o canto lá lá para aquele cantinho vem local de botar uma corda lá e às vezes ele segue eu tenho que descer um pouco adesivo aqui e eu já subo pelo paredão aí a cabritazinha 73 metros 1 minuto 56 foi abaixo e ao companheiro gg ele vai costela tu tá doido eu fui no mercado coloquei um negócio no fogo ali pra fazer ver um bocado no óleo de soja e daqui a pouco não dá uma experimentada eu acertei aquele outro híbrido por aquilo deve estar longe daqui não deve ter algum buraco por aqui e aí onde o filho de quenga tá lá ó sacanagem doc onde o doc matou alguém sabe dizer como buscar aquele híbrido ali ó ó lá está o filho de quenga eu sei como chegar ali tem que ter uns kits de vida sério tem que subir a montanha lá no canto desceu degrau no qual você vai morrer e descer toda a montanha e e aí você chega ali onde o bicho está não há outra maneira que o elite conheça não tem local você botar a corda aqui nesse paredão já subir direto mas dá de descê-lo ali alisson miranda mandando salve tamo junto alisson miranda meu rei missão completado 8 mil e 300 metros rodada aqui só de zoeira agora o companheiro elson viu um cabrinho virar ou não chegar no canto da montanha ali eu atirei nesses aqui mas aquele trepou lá na montanha deixei ele certo logo eu tenho um espaço vazio aqui né que é o espaço da pistola então ele disse que o espaço 3 está vazio porque eu trouxe a tenda e não equipei a pistola por isso fica dando esse erro aí ó de vez em quando sobe a mensagem apertei voltei opa bem vindo de volta rapaz eu tava preocupado já em achei que eu tinha partido dessa de vez ela tava jantando de novo ai 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 esses cava são bruto esses cava são bruto tá vamos chegar na corda ali o elson se esse bicho aí não aparecer nós vamos fazer uma pausa tá sim eu só vou subir esses aí graus aqui ó chama de novo o híbex ou a galinha que tá chamando bradinho não chama o águia ó de novo a águia de animação ela fica chamando de tempo todo aqui porque tem híbex nessa região o alisson boa caçada pra ti também cabra e qual o híbex passaram aqui um híbex até 110 companheiro uri guimarães na área salve uri salve uri tamo junto meu rei ó o híbex correu por aqui deixa eu chegar logo naquela corda ali e pronto muito bacana caçar nessas reservas aqui e aí e aí e aí e aí o e aí o efec que o meu rei bem-vindo sabe para tu também cada missão número 5 completado galera ele tá só dando uma volta aqui junto com o companheiro ele avistou um híbex graúdo aí, tem híbex normal ali naquele ponto que eu marquei não era tão grande mas tinha uma galhada assim pra trás da curvada pra trás olha o híbex chamando também pra galera da missão a fêmea chamou bem no degrau ali e tem uma fêmea lá em cima na montanha eu já tive a sorte de avistar um híbex brigando naquela encosta se chegar aqui eles se enfrentam, voltam, bem legal e a fêmea chamou aqui embaixo perto da corda, vocês viram a corda que eu mostrei a cordinha ali, é local de subir pra aquele degrau beleza, então tá, galera agradecer vocês aí pelo bate-papo eu vou reiniciar aqui, provavelmente eu tenho que baixar esses vídeos pra juntar um no outro pra missão ficar completa num arquivo só e depois nós volta aí pra derrubar uns bichos lá numa caçadinha de redfica, beleza? então tá, obrigado pela presença com a Henrique, Ellison, Ilhanilson e o companheiro Leandro Kiel que esteve no bate-papo conosco aí de ponta a ponta, beleza? eu vou fazer uma pausa, abastecer e depois nós volta nas caçadas e derrubar pra galera que tá caçando a missão e tem dúvida, né? cola no Discord aqui, vem tirar as dúvidas e deixem aí os comentários no vídeo aí digam o que vocês acharam de encarar a missão de número 5 no PEC de missão de viagem por Valdeboa, beleza? boa sorte pra toda a gente, fui!